A APROSSOJA realizou entre os dias 13 e 24 de julho o circuito APROSSOJA 2015, nas regiões Oeste e Norte de Mato Grosso. Na região Oeste, Sapezal, Campos de Julho, Campo Novo do Paracis, Tangará da Serra e Diamantino receberam o evento. Em seu décimo ano, o circuito contou com palestras do presidente da APROSSOJA, Ricardo Tonsic, que falou sobre a instituição, suas demandas, obrigações e realizações. A mediação entre produtores e o Poder Judiciário também foi tema do evento, que teve a participação do juiz Anderson Candiotto na região Oeste. Para o Poder Judiciário, é de suma importância ter a oportunidade de participar do circuito APROSSOJA, nessa cooperação com a APROSSOJA de Mato Grosso, para poder esclarecer a todos os produtores que hoje existe uma oportunidade de resolver os seus conflitos, as suas demandas com as instituições financeiras através da mediação. E nada melhor do que nesse momento, que congrega o público-alvo desse trabalho, para poder comunicar de uma forma eficaz e poder esclarecer a todos sobre esse projeto. Na região Norte, que passou por Sinop, Vera, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurá e Nova Mutum, foi a desembargadora Clarice Claudino quem participou dos eventos. Ela é presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Nós reputamos da maior importância essa aproximação, primeiro porque é um segmento de vital peso social e econômico para o nosso Estado. E segundo porque faz parte de todo um projeto de divulgação e de formação de uma nova cultura, mais dialogada, de aproximação das pessoas que têm alguma dificuldade ou algum conflito de interesse, para que fomente essa postura de utilizar a técnica que nós estamos implantando, que é a mediação. Também fizeram parte das apresentações do Circuito à ProSoja o engenheiro agrônomo Daniel Glatt e o biólogo da Embrapa, Sérgio Abude. Ambos apresentaram o tema que a agricultura você quer ter daqui a 10 anos. De acordo com o Glatt, o fundamental não é apontar o que será o setor no futuro, mas sim indicar caminhos. O objetivo dessa discussão no Circuito da ProSoja é começar a pensar qual vai ser a agricultura do futuro. Nós não estamos tentando ensinar as pessoas o que vai ser, até porque também não sabemos, mas estamos querendo levantar a discussão, mostrar as coisas que estão sendo bem feitas, as coisas que nós temos em dificuldade e tentar a partir daí criar um clima para que as pessoas comecem a discutir e rever algum dos seus processos. Abude, por sua vez, se disse otimista com as mudanças que devem ocorrer depois da reflexão dos produtores rurais sobre o futuro da agricultura. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os produtores durante o evento e após a palestra que nós fizemos. Nós notamos que eles estão tremendamente sensibilizados com o enfoque que nós demos nessa preocupação de que agricultura que nós queremos para daqui a 10 anos. Os temas abordados durante a palestra, eu achei que eles foram muito propícios, foram bem aplicados à situação do que os produtores estão vivendo aqui em Mato Grosso. Muita coisa vai depender de atitude, mas eu estou muito otimista de que alguma coisa vai mudar. E é necessário realmente mudar, para que a gente consiga sair dessa estagnação da produtividade de 51 sacos e partir para o que o Mato Grosso realmente tem potencial de produzir. Para o produtor de Sapezal, a ProSoja inova a cada ano com temas do circuito. A ProSoja está de parabéns, mais uma vez o evento foi um sucesso, como vem crescendo a cada ano e sempre com assuntos muito relevantes, sempre muito atualizados e sempre com uma visão também para o futuro, para a gente abrir o olho para a nossa atividade, para o futuro da atividade. Enfim, quem participa só tem a ganhar com as informações que a gente recebe aqui. De Tangará da Serra, Rui afirma que há impasses no setor que precisam ser discutidos. E dessa forma, o evento vem apoiar futuras mudanças. O evento que nós realizamos hoje aqui em Tangará, do circuito da ProSoja, para nós é de fundamental importância. Nós vivemos alguns impasses produtivos há algum tempo, exemplo, a questão da produtividade agrícola que está estagnada há mais de uma década. Nós temos passivos na questão do relacionamento com o sistema financeiro, objeto de uma intervenção de um juiz aqui falando sobre a questão da mediação, que é muito interessante e interessantíssimo para sanar um passivo imenso que nós temos de maneira ainda que escondida no estado de Mato Grosso. Para Ricardo Tonsic, por onde passou até o momento, o circuito da ProSoja cumpriu seu papel. É um balanço bastante positivo dessa rodada, público comparecendo, os produtores comparecendo. E a possibilidade, a importância da possibilidade de a gente poder discutir que a agricultura nós queremos para daqui a 10 anos. É muito importante poder trazer o debate junto com os produtores e juntos a gente repensar o nosso manejo produtivo e nos preparar para o futuro. Vice-presidente da ProSoja na região norte, Silvese de Oliveira analisa que a palestra de Ricardo está sendo fundamental para que os produtores do interior de Mato Grosso entendam qual é o papel da ProSoja. A palestra do Ricardo é excelente, a prestação de contas que o Ricardo fez da ProSoja, durante as atividades da ProSoja, excelente, deu uma informação muito grande para o produtor que tem pouca informação da ProSoja, das atividades realmente que a ProSoja faz. Então assim, a palestra do Ricardo veio trazer e esclarecer bastante para o produtor sobre as atividades da ProSoja. Obrigado.